Eu fiquei, sei lá, mano, eu fiquei... Eu fiquei, sei lá, preencivo, sabe? O que ia acontecer e tal. Eu só vou te fazer uma pergunta. Essa pessoa conhece nós dois, tipo assim... Conhece nós dois o suficiente pra tá forjando essas coisas aí pra tu? Ou é só uma pessoa aleatória, assim, que tu... Ela conhece o Thomas, eu acho, só. Pô, então se ela nem me conhece, como é que tu acredita que eu tava fazendo essas coisas com ele, cara? É o seguinte, ela virou pra mim e falou que, tipo, viu vocês dois saindo de um carro, entendeu? E aí, tipo, viu vocês dois, eu tava saindo no carro do Thomas, que era o Neon Branco, tá ligado? E aí ela falou, tipo, que foi pra casa do Thomas, tá ligado? E falou que seguiu vocês até lá, tá ligado? E foi isso, tá ligado? Pô, essa pessoa da 2 season atrasada. Mas papo reto, pô, eu e o Thomas, a gente não nem mais conversa, porque... Ah, sei lá, tipo, eu assim, eu vou mandar o papo reto pra tu. Eu respeito muito o Thomas, eu queria ter continuado tendo uma amizade com ele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Pode continuar, pô. Não, só que, tipo assim, eu entendi que era melhor eu me afastar. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo até pra você, Thomas, eu tô respeitando o seu espaço, o teu bagulho e tal. Não tem por que você se afastar do cara, tá ligado? Se você quer ter amizade dele, pode falar com ele, não tem problema nenhum, mano. Mas é isso, pô. Tipo assim, eu vejo agora que é realmente assim, apesar de eu querer ter uma amizade e tal, e você, até mesmo tu, Tex, parecia um cara da hora e tal, pra desenvolver uma amizade, fazer um score e tal. Se tu falou que tu, né, tu, enfim, tu até descorre, né, e tal. O empresário das drogas. Mas, pô, se for pra ficar, tipo, atrapalhando o relacionamento de vocês, eu prefiro me afastar, tá ligado? Você não atrapalhou nada não, tá ligado? A única coisa que aconteceu mesmo foi isso, eu queria saber da sua boca se era verdade, tá ligado? E, tipo, estamos vivendo uma parada aqui que me deixou meio desconfortável, tá ligado? Eu posso saber o que é e me envolve? Porque se não me envolver, não sei se é necessário que me envolveu. Porque, assim, ele veio falar comigo, ele veio perguntar se a gente tinha conversado depois. Eu falei que não, que a única vez, depois daquele dia que a gente conversou, foi o dia que você mandou mensagem pra mim no celular. E aí eu falei pra ele, ele mandou mensagem e eu nem respondi. Que é real. Você mandou mensagem perguntando que queria conversar e eu nem respondi. Respondi a mensagem pra você? Não, não. Aí foi nisso, inclusive, que eu entendi que nenhuma amizade entre a gente seria possível. Eita, busquei, gente. Foi quando eu realmente me afastei de você totalmente, assim, não tentei nem ir atrás de você, sei lá. Trisal, eu apoio o Trisal. Opa, Thomas, Caleb aqui, queria conversar melhor com você. Claro, se tu se sentiu confortável. Isso foi que dia? Não que eu tenha ciúmes, né, Clara. Caleb tá larico. É, foi um dia depois desse dia aí que eu voltei, que eu encontrei com o Thomas e tal, até que ele me apresentou a você, que a gente se apresentou ali no hospital, tá ligado? Porque, tipo assim, eu senti que ficou um clima muito bosta entre ele e o Thomas, né? Aí, depois eu mandei essa mensagem pra ele pra realmente tentar entender, tipo, se a gente conseguiria dar pequenos passos pra voltar a ter uma amizade, porque eu entendo que eu fui filha da puta de sumir do nada e depois voltar do nada e, enfim, né? Todo aquele rolê aí, pá, que rolou, enfim. Mas, é, foi só isso, sem nenhuma segunda intenção, tá ligado? Eita! Entendi. Briga de gay sempre termina em surupa. Não, de boa, mano. É, tinha pra resolver contigo, tá resolvido e tal, se foi isso mesmo que aconteceu suave, tá ligado? Nem que eu tenha ciúmes e tal, pegou a visão. Mas, tipo, eu só queria ter certeza mesmo, tá ligado? Eu fiquei sem falar com o Thomas aí um tempo por causa dessa situação, tá ligado? Pô, era só ter chegado em mim, pô, pra esclarecer. Na real, eu nem sabia quem era você, depois que eu fui ouvir seu nome na Caleb, eu lembrei. Ai, chamou de randola! De tu pra mim, tá ligado? E aí, e aí foi isso, tá ligado? Mas suave, mano. Se foi isso mesmo que rolou aí, não tem B.O., não. É isso, pô. E, tipo assim, não que, não interprete que eu queira me intrometer no relacionamento de vocês, nem nada do tipo. Mas, pô, quando espalharem esse tipo de boato, chega pra conversar, tá ligado? Não fiquem abalados disso, não, tá ligado? Porque a gente, pra falar, vai ter muito. É uma pessoa que eu confio, tá ligado? Eu vou me resolver com ela depois. E eu não tô com muito papo com ela, não, tá ligado? Inclusive, você não quer falar, tipo, quem que é a pessoa? Não, 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 deixa que eu resolver. Eu não vou fazer nada, eu caguei e mandei pra essa pessoa, tá ligado? Eita! Mas pra mim, a pessoa que fez isso, me desculpa, mas eu sou uma filha da puta pra caralho, tá ligado? É, uma mulher, então uma menina passou uma fofoca errada pro Thaís falando que o Tom Sato era indo, bagulizinho, gente. Aí eu fiquei meio assim, tá ligado? Aí eu até parei de falar com o Thomas e tal, e foi isso, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Mas fechou, se quiser ir lá, pode ir, que eu vou conversar com o Thomas e tal. É, espero que esses dois se resolvam. E tipo assim, Thomas, eu respeito muito você, tá ligado? E nunca pense que eu fiz ou faço alguma coisa pra prejudicar você não, tá ligado? Mas eu não falei nada disso. Não, tudo bem, eu entendo que você não tenha falado, mas eu não quero que passe nem isso pela sua cabeça, porque você me conhece, você sabe que pra falar, você é a prova viva de que, ui, ai, 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 calma aí, oi, minha cabeça girou, enfim, mas tu sabe mais do que ninguém que pra falar, tipo assim, dos outros, muita gente fala, porque você sabe como é que é. É isso, eu tô passada na briga dos gays, tá ligado? Sobre personalidade, sobre ação, sobre o que fez, o que deixou de fazer, mas é isso, tá ligado? Espero que vocês fiquem bem, precisar de qualquer coisa aí, pode chegar em mim, eu sou suave demais com isso, desejo toda a felicidade do mundo pra vocês, e é isso, tá ligado? Uhum, fechou, fechou. É isso, então. É isso, mano, vai lá, estamos juntos, se precisar de alguma coisa aí, só chamar aí, pede meu nome. Depois não é pra trocar uma ideia sobre o seu empreendimento. Fechou. Menina! Menina, que fofoquinha da boa! Gatos, os gays se matando! Menina, fofoquinha da boa! E o Go Plower! E o Go Plower! E o Go Plower, entre os gays! O Go Plower, fofo um bale! Ih, tô passada na fofoca!